E é você que está com uma dor nas costas e gostaria dessa deliciosa massagem? Eu estou, Faro. Ah, tá. Ih! Então, você vai conversar com ele? Eu quero receber a massagem. Olha aí! Você quer... não, não, pera não, 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 não. Não, não, não é possível. A garota confundiu aqui. Ela quer falar ou quer massagem? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Mulher, deixa eu dizer assim. Ela quer só a massagem. Sim, mulher. Não, não, não. Se quer conversar, ganha a mensagem. Pelo menos troca uma ideia pra ganhar a massagem, né? Massagem não é tão barata, não, gente. Dá cara a massagem. Caralho, garota. Pô, calma aí também. Pô, humilhou o cara à toa? Vai ou não vai, Bia? Vai, vai. Eu vou esperar os próximos. Puta que pariu. Eu achei que a maldição do primeiro ia ser quebrada. E não foi, pô.